Aqui a casa, é a casa onde Fernão morou por aproximadamente 40 anos com a sua família. Tem diversos cômodos e me conta quais são e qual é a função deles aqui. Primeiramente, não tem como eu falar do interior da casa sem falar do lado externo. Aqui na varanda, onde nós estamos conversando, servia como, eu costumo brincar, que era o posto de abastecimento do bandeirante. Porque os outros bandeirantes que eram patrocinados por esta família, Pais de Barros, chegavam aqui e se reabasteciam para seguir em viagem durante o sertão. Então, todo aquele mantimento, que eram as produções que eles plantavam, animais, escravos, armamentos, ficavam expostos nessa varanda. Depois, nós temos a capela, a primeira capela, a capela particular da Dona Maria de Mendonça. E aí, a casa, ela é construída com uma madeira que é canela preta, né? E além disso, toda, assim, gente, aqui as pedras da casa, o piso foi reconstruído, obviamente, o teto e as paredes. As paredes é de taipa, certo? E tem um dos trechos aqui, que acho que dentro da capela, que tem uma amostra, né? De como era feita essa taipa. Isso. Ali só tem... Ali é uma parte mais externa, que já vinha coberta com palha, né? Que seria a finalização para eles conseguirem fazer como se fosse um reboco, né? Na realidade. Então, percorrendo a capela, a gente consegue ver os locais que foram restaurados, né? Na realidade, ela é toda original, né? Então, ela passou por esse restauro, aonde o chão, como você disse, né? O piso é restaurado, o madeiramento. A gente consegue perceber qual é o de restauro e qual é o original, porque a canela preta tem essa peculiaridade, né? Aqui atrás a gente tem a janela dela ser mais escura. Então, a gente consegue ver essa diferença. O IPHAN, ele cuida daqui desse patrimônio, que é um patrimônio histórico, né? E aqui era uma região onde plantaram bastante trigo, no começo. E provavelmente existia alguma senzala, alguma coisa que era aos arredores, é isso? Então, quando o IPHAN chega aqui e faz o tombamento em 1939, eles procuram esses resquícios de construções, assim, e já não encontram mais, né? Porque, vamos pensar, o sítio, ele foi dividido, né? A partir de 1858, pelo último herdeiro do Fernão. Então, provavelmente haveria uma senzala em algum ponto próximo daqui, aonde o senhor tivesse visualização dessa senzala, mas é que ela tivesse uma distância que não denegrisse a imagem dele, tá? E aqui, na parte de trás da casa, devia ter, então, as outras construções, né? Casas de farinha, de beneficiamento dos cereais e grãos que eles produziam aqui na época, Ana. Se eu chego aqui, quero visitar, como que eu faço? Eu tenho quem cuide? Qual o dia da semana? Eu diria, tipo, que vocês têm que vir, gente. Esse lugar é fantástico. Vocês têm que vir, me contem. Nós temos um PIT, que é o posto de informação turística, né? Que fica na entrada da cidade, no portal, tá? Acesso de quem vem pela Castelo Branco. E lá você recebe todas as informações pertinentes aos pontos turísticos da cidade, tanto do roteiro do vinho, quanto o roteiro histórico. E aqui, a capela, né? Como a gente diz carinhosamente, São Roque, isso é a capela de Santo Antônio. Ela fica aberta todo sábado e domingo, das 9h30 até as 16h. Nós temos monitores da prefeitura, né? Que são disponibilizados pela Prefeitura da Estância Turística de São Roque pra contar um pouco, né? Da história pra quem chega aqui, Ana. Então, é bem tranquilo. Você tem que vir visitar, sim, com certeza. Porque eu tô... Esse aqui é um mezanino, que naquela época se chamava Giral. E o Giral, nada mais era usado como estoque, vamos dizer assim. Então, era aqui que eles armazenavam o supra-sumo da produção deles, que era o que eles iam consumir. O resto ia ser comercializado. Pólvoro, armamento, tecidos, condimentos. E os metais preciosos, Ana. Não eram pedras, tá? Porque os metais preciosos que nós tínhamos aqui, então, à nossa disposição, era uma mina de ouro, que havia aqui, hoje, onde é o município de Araçariguama, mas naquela época era São Roque ainda. E a prata, né? Que vinha lá do território espanhol, né? Ah, gente! Isso! Aí, então, era aqui, nesse quarto que era armazenado. Era uma espécie também de um quarto-cofre, né? Porque quase ninguém tinha autorização na casa. Então, dentro desse quarto, a autorização era quase nula. Talvez uma única escrava indígena tinha acesso nesse quarto, Ana. E o que é isso aqui que eu vi que tem uma... Então, esse aqui é o seu ratão, né? Que eu só não sei dizer se ele foi ou não contemporâneo do Fernão, mas aqui a gente consegue ver como é que era o esqueminha, né? Do escravo, que era um escravo em cima e outro embaixo, que ia serrando, então, as vigas, né? Todo o madeiramento do telhado provavelmente foi serrado com um serrote deste ou, se não, com este. Olha, dá pra ver na imagem aqui, quando você olha essa imagem aqui e você olha isso aqui... Essa é a original. Essa é a original, né? Dá pra ver que é a original. É muito legal, muito legal, muito legal. Vamos continuar andando, vambora. Vamos lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho